A raposa e as uvas Uma raposa faminta, ao ver cachos de uvas suspensos em uma parreira, quis pegá-los mas não conseguiu. Então, afastou-se dela, dizendo, estão verdes. Moral da história, assim também, alguns homens, não conseguindo realizar seus negócios por incapacidade, acusam as circunstâncias. Outra narrativa tradicional muito conhecida é aquela que fala de uma raposa que não soube admitir a própria derrota. Em vez de ter a humildade de assumir que não conseguia chegar às uvas, o animal preferiu começar a desdenhá-las. Assim, passou a dizer que as frutas não estavam boas o suficiente para ela. Esta fábula mostra a importância da humildade em nossas vidas. Música 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 Música